Ocorreu neste sábado, dia 1º, a ordenação dos primeiros diáconos permanentes da diocese de Zé Doca. A missa aconteceu na paróquia Catedral de Santo Antônio e foi presidida pelo bispo Dom João Cote, que nos contou um pouco desse momento tão marcante para a igreja. A gente fundou nossa escola diaconal oficialmente em 2016, então é a primeira turma que está concluindo a primeira formação. Foi a primeira ordenação em Zé Doca. Sem dúvida nenhuma, aquilo que foi vivenciado na missa, muita emoção, muita alegria. Ganhamos mais 10 clérigos para o serviço do nosso povo, para atender nossas comunidades, para chegar mais perto daqueles que mais precisam de Deus. Nossa escola diaconal tem nome de bom samaritano, então eu espero que eles sejam samaritanos do nosso povo, que vão servir, que não vão passar indiferente do lado, ao lado das pessoas necessitadas de pão, de atenção, de evangelho. Que cheguem perto, que se debrucem e abracem aqueles que precisam de ajuda. A nossa diocese está prestes a completar 60 anos, e hoje, nossa primeira turma de diáconos permanentes, a igreja particular de Zé Doca, ordenando 10 diáconos permanentes para o serviço da evangelização do povo de Deus nesta diocese. Então, para nós é um momento histórico, único, importantíssimo, e nós estamos com muita alegria de celebrar este grande momento. O diáconato permanente existe desde os inícios da igreja, na verdade. Foi adormecido um pouco, mas com o Conselho Vaticano II para cá, voltou novamente o diáconato permanente, que são homens casados, são ordenados para o serviço do anúncio da palavra, para o anúncio da caridade, para anunciar Jesus Cristo, para ser um clérigo, né, e que ajude, colabore com o bispo, com os presbíteros. Essa é a primeira turma de diáconos permanentes, que são ordenados na diocese de Zé Doca. No total, foram 10 homens instituídos para o serviço da evangelização. José Lito e Flávio falam da emoção em ser ordenado, e também a reação da família na escolha dessa vocação. É uma emoção muito grande. É um momento ímpar na vida da gente, que a gente, como igreja, a gente recebe este chamado, e aqui, hoje, perante a comunidade e Cristo, nós estamos dizendo esse sim, para assumirmos o serviço de diácono permanente aqui na nossa diocese. Porque a diaconia é serviço, é serviço, é se doar. É uma emoção muito boa para a gente, que passou esses quatro anos de formação, e hoje estamos aqui realizando este sonho. A minha família, ela já acompanhava essa missão já há muito tempo, desde os sete, oito anos de idade, que eu venho trabalhando na igreja, desenvolvendo atividades, ajudando naquilo que a gente pode. Sempre ajudei naquilo que foi possível. A vocação é algo que nasce com a gente, que Deus nos ajuda a perceber, a entender essa vocação. E está fazendo, está tendo, esse momento hoje, para nós, é um momento de muita alegria, principalmente para a família. Porque, como o Dom João disse, durante a missa a gente viu, é uma vocação, é uma missão que não se torna só do diácono permanente, mas que se torna da família também. Glória, glória, ao Pai, a dor, ao Filho, o Redentor e ao Espírito, glória.